Fora galinha do youtube, aqui é Godzilla Gamer e hoje eu vou esfadar aqui, vamos jogar mais um jogo de Gagão Ball Antes de começar o vídeo, eu faço um desafio para vocês, que é Deixe o like e se inscreva no canal, e que vocês conseguirem eu vou contar no texto Então, um, dois, três, e um, dois, três, que vocês conseguirem se inscreve em hashtag consegui Que eu vou dar alguns coraçãozinhos para o inscrito mais insano para o canal, então vamos Bom, que vocês não viram a primeira parte, eu recomendo vocês verem Por causa que a primeira parte está muito legal, eu recomendo você assistir, ela está muito divertida E vamos fazer uma luta muito épica E eu tenho um novo mapa, esse é o novo mapa do jogo, eu não mostrei para vocês no vídeo Eu fiz de dia o vídeo E bora Já está começando, esse é o mapa né, olha como é que é esse mapa E aí E aí E aí E aí Toma, toma, toma Opa, como é isso? Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Não, 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 não... Derrubei você! Tá no chão! Consegue se levantar? Tá, garoto! Bom, bora ver mais uma luta legal. Mais uma luta marcante do Gargambol. Mais uma luta insana do Gargambol, vai ser essa aqui. Só pra sair a gente. Não lembra dessa luta? Vocês lembram dessa luta? Eu assisti o Gargambol e... Eu lembro que essa luta foi muito legal do Matinho. Era muito legal essa luta. Eu também lembro que vocês assistirem. Muito legal o Gargambol. É hora do estilo superior. Bom, 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 bom. Oh, eu acho que ele tem que ir embora. Ah, não, não... Eu vou falar que ele não está indo embora. Ele está indo embora. Ele está indo embora. E aí 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 Caramba Por favor Não dá strike na gente Por favor Não dá strike na gente Por que eu não ganho Um strike Um bom Vocês demam dessa luta? Não sei, mas Eu acho que vocês não se demam não Lero Eu tivesse um rio Supersaladinho, mano Ai 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 Esse é meu coberto Esse aqui Esse é o super ser Dinamo a pintura Vida de deuses! Seguiu bem! É, só tem um poderzinho lá, mano. Deu até isso de desgamado. Bora para a outra luta do anime dar uma bola. Fora de mais uma luta Vamos ver o que está passando Se derrubou Vingadores Tem muito poder pessoal para sair do solo Ai 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 ai, a defesa nossa pesada O que é isso? Ah, tô humilhado, mano. Ué, o que, mano? O que? O que é isso, mano? O que é isso, mano? Só por ser um comercial na minha frente. Mano, eu tenho envergonhado. Caramba, mano, não sei por que aconteceu isso. Pode ser um comercial na minha frente. Só para já aparecer comercial, gente, quando eu desligo o Wi-Fi. Mas, se desligar o Wi-Fi, não vai dar para postar o vídeo. E sem vídeo? Sem vídeo para vocês. Sem vídeo para vocês. Olha que faz o bem! Eu jurei, vai ser muito para o céu. Entendeu? O que faz o que o nome desse personagem que está lutando esse personagem verde aqui é chamado de céu. Céu, bora de céu. Bora, vem céu, vem céu, vem céu. O que faz o que o nome desse personagem aqui que está lutando comigo, mano, é chamado de céu. O nome dele é céu. O que é que o nome dele é céu? O nome dele é céu. derrotei ele mano, mamão com açúcar, mamão com açúcar gente, tá bom eu derrotei esse bicho, agora deixa eu ver mais uma luta que é interessante para fazer bom, para terminar o vídeo com o sabio de outro Vegeta, deixa eu ver o Mocu, Dragon Ball Super o agônia, fixa gente ele está na pêssego, aqui ele está na pêssego minu, ele está na pêssego O velho é um flagrante. 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 O velho é um flagrante.